E dez das frases mais famosas relacionadas à solidariedade. 1. Faça o bem a quantos puder, e acontecerá com frequência com rostos que o enchem de alegria. Alessandro Manzoni, 1785-1873, escritor e poeta italiano. 2. O homem nunca é tão feliz como quando dá felicidade a outro. Edward Bulwer-Lytton, 1803-1873, político e escritor britânico. 3. Não há bem que nos deleite se não o compartilharmos. Sêneca, filósofo romano. 4. Você tem menos necessidades quanto mais sente as dos outros. Doris Lessing, 1919-2013, escritora britânica. 5. Bem-aventurado aquele que sabe que compartilhar uma dor é dividi-la e compartilhar uma alegria é multiplicá-la. Facundo Cabral, 1937-2011, cantor, compositor, escritor, poeta e filósofo argentino. 6. Ninguém que aliviou o fardo de seus semelhantes terá falhado neste mundo. Charles Dickens, 1812-1870, escritor britânico. 7. Minhas veias não terminam em mim, mas no sangue unânime de quem luta pela vida, pelo amor, pelas coisas, pela paisagem e pelo pão, pela poesia de todos. Rock Dalton, 1935-1975, escritor e poeta salvadorenho. 8. Todos por um e um por todos. Alexandre Dumas, 1802-1870, escritor francês. 9. A solidariedade por predestinação e por ofício, solidariedade por atavismo, por convencionalismo, solidariedade em perpetuidade, solidariedade com os não solidários e solidariedade com a minha própria solidariedade. Oliveiro Girondo, 1891-1967, poeta argentino. 10. A solidariedade é a ternura dos povos. Joconda Belli, 1948, presente. Escritor e poeta nicaraguense. 10. A solidariedade. 10. A wh, đây. Xô, 161-1965, ole самый doos. 10. A wh, đây. 11. A wh, đây. 11. A wh, đây.